11 horas e 20 minutos e você que está aí do outro lado e que tem o seu cartão Avancar desbloqueado, como é que é? Não vai querer ganhar um ventilador e uma cama hoje não? A gente continua com aquela parceria do Avancar e Apa Móveis e você que está aí do outro lado, que é funcionário público estadual, que já tem o seu cartão Avancar desbloqueado ou colaborador de empresas privadas, que também tem essa parceria com a Avancar, pode participar. Todos vocês podem participar dessa super promoção que a gente está fazendo em parceria com a Apa Móveis. Hoje nós temos dois prêmios, nós temos um ventilador e nós temos uma cama box. Então você que está aí do outro lado, quando eu ligar para você, você não vai dizer alô, você vai dizer com a Avancar na Apa Móveis é mais fácil comprar. Capitou a nossa mensagem? Com a Avancar na Apa Móveis é mais fácil comprar. Quando eu ligar para você, você não vai dizer alô. E hoje nós vamos sortear um ventilador e uma cama box. Então fica ligado aí, não perde essa chance não. São 11 horas e 21 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comidade, é hora também de dar dica, dica de saúde, dica de qualidade de vida para você. E quem vai trazer as informações agora é o Valdir do Hipermeno. Fala aí, Valdir. Alô, Márcia! Estamos de volta! Agora o assunto é diabetes. A Dona Lúcia mora em Belém. Ela é costureira e reclamava das câimbras e das complicações nas pernas. Dona Lúcia, como era a vida antes de tomar o Hipermeno? Olha, a vida era um bocado complicada, porque eu faço um controle de diabetes e eu tinha muita câimbra nas minhas pernas. Me atacava muito, que eu sou costureira, né? Não podia molhar os pés, nada. Eu tinha que tomar banho até umas 5 horas da tarde, porque atacava muito as câimbras nas pernas, enrolava os dedos. Mas, graças a Deus, depois que eu comecei a tomar o Hipermeno, eu me senti outra pessoa. As pernas, acabou a complicação das pernas. Cumpri agora o seu Hipermeno na promoção. Dois frascos por R$ 100. Veja onde fica a nossa loja aqui em Manaus. Avenida Floriano Peixoto, 215. Fica em frente a Bemol da Floriano Peixoto, embaixo do antigo Hotel Amazonas e é pertinho, pertinho do Rodway. Se preferir, pode também ligar e o motoboy leva na sua casa o Hipermeno. Em duas vezes no cartão, Hipermeno. Dois por cem é só ligar. 99430-4646-Márcia. Muito obrigada, Valdir! Muito obrigada a você que está acompanhando também o programa da Comunidade. Gente, olha só, dia 29 de setembro, amanhã, é comemorado o Dia Mundial do Coração. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o cardiologista e pesquisador e a gente vai conversar sobre essa pesquisa que ele está apresentando, inclusive já apresentou hoje cedo porque está acontecendo um congresso aqui na nossa cidade, hoje e amanhã. E ele vai conversar com a gente sobre um assunto que eu sou muito apaixonada, que é um assunto espiritualidade combinado com o tratamento da cardiologia. Bom dia, tudo bem, doutor Sérgio? Bom dia, Márcia. Muito obrigado por nos receber aqui. A gente que agradece pelo senhor ter vindo. E o tema da sua palestra hoje, que o senhor já acabou fazendo a palestra hoje cedo, né? Isso. É essa junção da cardiologia com a espiritualidade. Realmente influencia a questão emocional no tratamento da cardiologia ou nos problemas cardiológicos, nas doenças? Veja só, Márcia. As questões espirituais, elas estão em toda a história da humanidade. A medicina tem 5 mil anos. Todas as especialidades médicas se desenvolveram muito e a cardiologia muito especialmente. E em diversas áreas o progresso foi imenso. Só que essa é uma época diferente, em que as questões espirituais e a religiosidade, elas estão chegando e estabelecendo uma fronteira com todas as especialidades médicas. Isso tem a ver com as características da pessoa humana. Então, ao longo dos últimos 30 anos, são inúmeros os trabalhos, as pesquisas que relacionam os benefícios da frequência às atividades religiosas, as mais variadas e as questões médicas. Então, por exemplo, algo que não se podia imaginar muito bem no passado. A ideia de o médico conversar sobre religião e espiritualidade com o seu paciente. Deixa eu lhe perguntar. Eu tenho muitos amigos médicos, inclusive eu quero mandar um abraço assim, do fundo do meu coração nesse dia tão especial pro meu amigo e irmão, Abacu Felipe Oliveira, que é meu irmão, meu amigo, meu padrinho de casamento e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo ótimo. Eu não posso deixar de mandar esse beijo pra ele. Mas a gente, eu já conversei com muitos médicos e o que eu sinto é que esse, eu não sei se ainda é um assunto árido. Porque a gente vê que a medicina, ela é muito de prova, ela é muito de constatação, é estudo e se deu certo, se não deu, é número, é pesquisa. Esse é um assunto árido ainda na área? Ou o senhor vê cada vez mais essa junção e esse trabalho conjunto? E não sou eu, são os médicos de uma maneira geral. Exatamente esses estudos, que são estudos bem feitos com metodologia científica por gente séria, vem mostrando o valor de se colocar as questões espirituais na relação médico-paciente e mais do que isso, a proposição para determinados contextos sérios, graves de doenças em medicina, em especial na cardiologia, em que, por exemplo, a prece, a oração, a frequência a determinadas igrejas, templos, o quanto isto, culto, claro, isto pode significar benefícios para o paciente. Um doente, imagina um grupo de pessoas com uma mesma doença. Você oferece para este grupo o melhor da medicina naquela área e aí você separa em dois grupos iguais. Para um deles você oferece a proposta das questões espirituais e religiosas. O outro segue com a medicina nos seus aspectos habituais. Você compara lá na frente os resultados, você tem resultados estatisticamente válidos, muito significativos, sugerindo que a prática de espiritualidade nos seus diversos aspectos e algo das diversas religiões do mundo, isso traz benefícios para as pessoas. Na psiquiatria, por exemplo, o número de casos de depressão é muito menor entre pessoas que frequentam as determinadas religiões. Religião e religiosidade, ou religiosidade, é a mesma coisa que espiritualidade? Não, não. Religiões são aqueles aspectos fundamentais, típicos da condição humana e da história da humanidade, religiões monoteístas, religiões politeístas, isso é uma coisa. É a teoria. É a teoria com certa prática, os cultos deles, né? Mas outra coisa é espiritualidade. Espiritualidade é tudo aquilo que pode trazer paz de espírito, equilíbrio durante as vivências do dia a dia. Uma pessoa pode frequentar uma religião, ou um templo, ou uma igreja com muita frequência e não ter a paz devida, porque não conseguiu alcançar. Ao contrário do outro extremo, uma pessoa pode ser agnóstica, ela pode não ter uma frequência a um templo qualquer, mas ela valoriza as questões espirituais, os valores espirituais da vida humana, das suas questões e das questões de todos. E essa pessoa que se diz ateia ou agnóstica, ela pode ter mais espiritualidade do que um religioso qualquer. É engraçado porque a gente, é difícil a gente receber uma entrevistada e receber uma relação de perguntas. A gente normalmente tem que ir aqui, eu faço uma pesquisa antes de conversar com o entrevistado e quando eu peguei esse assunto, eu falei assim, nossa, esse é um assunto que eu tenho muito interesse, porque eu sou uma pessoa que posso me considerar espiritualizada, eu sou espírita, fui católica há muito tempo e a gente sempre discute isso lá nas reuniões, diz assim, poxa, ia ser tão bom se um dia os médicos espíritas pudessem também fazer esse tratamento espiritual, né? E eu estou vendo aqui a pergunta que a produção do congresso mandou para a gente, ele traz assim para a gente, olha essa pergunta que eles sugeriram e obviamente que eu vou fazê-la. Há evidências científicas de que a gratidão e o perdão impactam positivamente em nossa saúde? Parem tudo o que vocês estão fazendo em casa agora, principalmente aquelas pessoas que estão lá, aquela, fez aquilo um dia, eu vou lá. Parem o que vocês estão fazendo agora e prestem atenção na resposta do doutor Sérgio Tizen. Há evidências científicas de que a gratidão e o perdão impactam positivamente em nossa saúde? É, Márcia, as evidências são fortes. Gratidão é algo que já se pode mapear no cérebro humano através de estudos de ressonância nuclear magnética funcional. A questão do perdão, a mesma coisa. Esses sentimentos, quando eles são legítimos, autênticos, sinceros e, portanto, profundos, eles criam mudanças biológicas. Essas mudanças biológicas são todas favoráveis no sentido do equilíbrio das funções celulares, portanto, envolvendo todos os órgãos e todos os sistemas orgânicos. Então, cada vez mais, aquilo que a gente aprendeu nas religiões e nas discussões sobre os aspectos espirituais, que eram discussões eminentemente teóricas, cada vez mais isso está sendo incorporado pela medicina. Então, todo o trabalho da relação médico-paciente, de qualquer especialista, de qualquer área que possa contemplar estas coisas, isso sempre vai beneficiar a saúde humana, a saúde do paciente desse médico. Perdão é uma das coisas mais extraordinárias, você é espírita, você sabe, não é? Jesus mesmo disse, perdoai, não sete, mas setenta vezes, sete vezes, porque ele nos conhecia, sabia da nossa condição de nos ressentirmos, de vivermos combatendo nisto ou naquilo as pessoas comuns no nosso dia a dia. E ele sugeria há dois mil anos, e nós agora estamos vendo elementos concretos a respeito daquilo que ele propunha há dois milênios atrás. Então, a ideia qual é? Como é atual. Como é atual. O cristianismo primitivo, especialmente o cristianismo verdadeiro de Jesus, é atualíssimo. E a medicina, que é uma das ciências mais antigas, a arte de curar, o empenho de todo um grupo de milhares e milhares de profissionais de saúde em prol da saúde humana, incorporando questões que eram antes metafísicas e que são tipicamente espirituais, até para mostrar que nós não somos um corpo físico, doente ou saudável. Nós temos um corpo, nós somos almas, somos espíritos e os valores espirituais são como que os aspectos fundamentais, se nós queremos como que nos diferenciar para melhor, no sentido de um mundo melhor, relacionamentos melhores e coisas que, claro, tinham que acarretar uma qualidade de saúde humana como aquela que nós todos desejamos. Doutor Sérgio Tizen está aqui hoje, conversando com a gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aí, para o pessoal aí que está falando muito de perdão e para o pessoal da gratidão. Você acha que não tem nada para agradecer? Deixa eu te dar uma notícia meio chata, tá? Encontra alguma coisa para agradecer, porque a gente nunca vai ter tudo, nunca. E que chato que ia ser se a gente tivesse tudo nessa vida, né? A gente ia ser mimado, ia ser sem graça e não ia ter mais luta. Então a gente nunca vai ter tudo. O que a gente tem é exatamente o que a gente precisa para a nossa evolução aqui e é exatamente o que a gente precisa para poder viver nessa terra. Então vai batalhar, vai lutar, mas antes de sair para a luta todos os dias, agradeça. Agradeça a vida das pessoas que você tem perto de você, agradeça o seu trabalho, agradeça a sua escola, agradeça o seu estudo. Se você não tem trabalho, agradeça também, porque ele vai chegar um dia. Então agradeça, porque a gratidão realmente é o que acalenta o nosso coração nas dificuldades da vida, né, doutor Sérgio? Muito mais do que o ter isto, ter aquilo, ou mesmo deixar de ter, isto é um aspecto. Cada vez mais a medicina, a psiquiatria, a psicologia e as doutrinas espiritualistas de um modo geral trabalham na valorização do ser, do crescimento nosso pessoal intransferível nas questões dos valores espirituais. Muito mais do que se eu tenho isto ou deixo de ter aquilo, é quem eu sou. Você pode ter muito pouco das questões materiais da vida humana e você ser um espírito cheio de virtudes, feliz por poder viver num mundo considerado um mundo semi-primitivo ainda, de provas e expiações, mas que na verdade é a nossa escola. E é nela que nós precisamos nos adiantar nos referenciais espirituais definitivos. E nós temos perdido tempo nas ilusões do mundo e adoecendo por causa disso. Por isso que quando nós tiramos o foco para as questões essenciais e colocamos nas coisas materiais, nós adoecemos. Por isso que a cura, num nível mais profundo, tem que coincidir com o retorno das coisas do querer para as coisas do ser. Lembrando que nós somos espíritos eternos. E eternos. A gente teve o início, mas nunca vai ter um fim. Olha, gente, o congresso está acontecendo, o congresso décimo edição do Congresso Amazonense de Cardiologia, está acontecendo no Quality Manaus Hotel, Hotel Manaus, que fica na Maripiranga, número 1090, Adrianópolis. Você está vendo aí a arte do congresso. Tem um site também que está na tela para você acompanhar todas essas informações. E, doutor Sérgio, tem algum site seu para poder acompanhar os seus estudos, as suas pesquisas? Quem tiver interesse? Quem tiver interesse de escutar alguma palestra ou coisa assim, é só entrar no YouTube ou só colocar o nome Sérgio Tizen no Google e escolher aquilo que mais dá para houver para escutar a respeito dessa fronteira entre medicina e espiritualidade. E o principal de tudo, acho muito interessante já o doutor Sérgio ser um cardiologista, trazer essa informação e já apresentar para a gente que hoje o médico tem que ser um médico que trabalha os dois aspectos, o fisiológico e o psicológico e o espiritual. Se quiser dar outro nome, pode, dá psicologia, dá nome de qualquer psiquiatria, mas que tenha essa preocupação de trabalhar a alma também do paciente. Porque, às vezes, o corpo, ele adoece devido à alma que já está adoentada há muito tempo e acaba refletindo no corpo, né? Muito bem, é isso mesmo. Muito obrigada, doutor Sérgio. Eu que agradeço, Márcia. Foi um prazer, viu? Foi um prazer. Até uma outra oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, acompanhou ontem uma outra história também, que a gente pode dizer aí de gratidão, de amor, de amor por aquela pessoa que é tão pequenininha e que é uma estranha. A gente vai trazer também a falta de preocupação com os bebês, principalmente dos genitores, que causam pra gente, assim, muito susto, muito choque. Ontem você acompanhou a história da bebê de cinco meses, a Ana Beatriz, que foi, que teria sido supostamente levada na última sexta-feira. E nós trouxemos a informação de que, na realidade, a bebê já estava há dois meses com outra senhora. A história toda foi explicada, principalmente pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, e é o que a gente traz agora. Vamos ver a reportagem. A pequena Ana Beatriz Freitas foi resgatada pela polícia civil hoje de manhã na zona leste de Manaus. Ela estava na casa desta auxiliar de serviços gerais. Eu encontrei ela com a mãe, a mãe estava meio embriagada. Então, ela estava com hematoma. As pessoas me disseram que ela tinha caído com a neném. E a neném estava com hematoma no rosto. Quando eu achei a neném, realmente, ela estava com hematoma no rosto, machucada, com fome. E eu passei a conversar com ela e perguntei dela se ela me daria neném, que eu passaria a cuidar da neném como se fosse minha filha. Sem pensar duas vezes, ela realmente me embriagou a neném. A criança havia desaparecido na área da Manaus Moderna, no centro da capital. Mas hoje, a polícia descobriu que a menina, na verdade, havia sido entregue para outra pessoa há dois meses. A polícia disse que, aqui na delegacia, a mãe apresentou várias versões sobre o sumiço da criança. Uma delas foi a de que havia trocado a filha por uma dose de bebida alcoólica. Inicialmente, ela disse que havia passado mal por uma crise de epilepsia e alguém teria pego o seu filho. Depois, ela já disse que trocou essa bebê por uma dose de corote, ou de uma dose de bebida alcoólica, uma dose de cachaça, e teria entregue, possivelmente, essa criança a um casal morador de rua. Diligenciamos novamente, confrontamos ela com informações dos moradores da área de que ela não havia entregue para o referido casal ao que ela finalmente admitiu que havia trocado por uma dose de bebida alcoólica, essa bebê, mas ela disse que não sabia para quem. A mãe biológica da criança é alcoólatra. A mulher, que levou Ana Beatriz para casa, disse que não deu nada em troca. A menina já havia até recebido o nome de Maria Vitória. Eu quero a Maria Vitória como minha filha, então, se eu puder conseguir a guarda da Maria Vitória, que eu levanto a minha mão para o céu e agradeço a Deus todos os dias, porque ela realmente vai ter uma mãe, uma mãe do lado dela que vai lutar por ela para o resto da vida. Mas para a polícia, auxiliar de serviços gerais, nem a mãe biológica podem ficar com a criança. Ela será encaminhada para entrar com esse pedido de guarda temporária e, possivelmente, se ela tentar, por intermédio da defensoria pública, o processo de adoção, mas aí realmente já fica, será acolhida essa criança, né, no lar, no acolhimento, para que fique à disposição do juizado, para que decidir aí o seu destino. A mãe de Ana Beatriz foi indiciada por entregar filho mediante pagamento ou recompensa. Ela foi liberada para responder em liberdade. É, olha, gente, se a mãe realmente ficar comprovada que ela tem uma doença, que ela é alcoólica, o depoimento dela vai ter realmente uma série de contradições, porque ela não deve lembrar nem qual foi o café da manhã. Se ela realmente bebe e tem essa doença, ela não vai lembrar do que foi que aconteceu há dois meses, ela não deve lembrar o que aconteceu ontem, imagina dois meses. Então, o que a gente vê realmente foi uma atitude desesperada de uma pessoa que se compadeceu com uma criança que estava num bar, junto com uma mulher inconsequente, e acabou pegando essa criança para tentar dar a ela uma oportunidade de uma vida melhor. Só que a lei é a lei. E a gente aqui travou, inclusive, uma discussão aqui na nossa redação, nós conversamos aqui, o Eduardo Asfora veio de lá também dizendo, Ah, ela está sendo bem tratada, nós estamos vendo que ela foi muito bem tratada esses dois meses que ela ficou, que a criança ficou com o auxiliar de serviços gerais. A gente está vendo que a roupinha é nova, que ela comprou ali um monte de perfuminho para a criança, que está vendo que a criança está sendo bem tratada. Mas tem uma fila de espera para adoção, que já são casais e pessoas que já se comprometeram com a justiça, já passaram por estudos psicossociais, já comprovaram que tem condições psicológicas. Eu não estou falando de condição material, porque a justiça não escolhe o mais rico para dar nenhuma criança em adoção, não. A gente está vendo aí que são aí uma série de critérios que a justiça prevê e que devem ser cumpridos. E não pode simplesmente chegar, pegar uma criança, botar dentro de casa e dizer, é minha filha. Infelizmente, não é assim que funciona. São 11 horas e 42 minutos, a gente vai para o intervalo e volta já já com essas imagens. Não sai daí, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto